Vou apresentar vocês agora É uma música de minha autoria Essa música se chama De nada as viragens E essa música foi participante Do festival de música de Alvin Roberts 2014 em Minas Gerais E obteve o terceiro lugar Música Pude recusar Tua poesia Para um público de Cosa Pude recusar Tua poesia Pode ser astundia Que uma boa certeza Pra me levar Não venha a desastre Das suas amortades Deus é o que faz Deus te sente Sempre nova Te buscar, que eu queria Sempre de pensar Eu vou ser, que eu sou Meu dia Pode sim, pode O que me afaga Segundo o vilêncio Seu viragem Está em estar De nada 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 Me senti com a ofereça Não me avisaste Das tuas demoras Eu te encontro E outros meios Sendo em marcar Te buscar que eu ia Sendo em ti Pensava Ser meu sol Meu dia Glória Simpantilha Por mim Eu falo Segundo O que deixas São viragens Na estrada De nada Por mim De nada Me dá sentido Meu tempo perdido Vem me lembrar Para me Transcordar Pelo mundo Sentir Por mim De nada 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 Das I De nada De nada Vermel